Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou eu sonhei com o dia em que a terra parou, com o dia em que a terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino apaga lá, pois sabiam que os fiéis também não tava lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabiam que o professor também não tava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, foi tudo. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Veja... Não diga que a canção está perdida. Descubra! Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Néia... 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 Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Queira Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba um mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto Não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira Eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a beira Disso tudo que eu quero chegar Um fim de papo Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquia Misturada com a minha lucidez Controlando a minha maluquia Misturada com a minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza 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 Tente 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 E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Maluco, beleza Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba um mig Gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino-americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário Cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a beira Disso tudo que eu quero chegar Fim de papo Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas E nas igrejas Nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tava lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha Mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Beba Pois a água viva ainda tá na fonte Tente outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não, não, não Tente Levante sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, não, não Não, não Há uma voz que canta Uma voz que dança Uma voz que gira 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 Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig, gelo em Marte Diz a viking Mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Me aposento com saúde Pela assistência social Dois problemas se misturam A verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras Mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Emitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se for Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar O fim de papo Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Ficar com certeza Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão Não saiu para roubar Pois sabia que não Ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas Nem um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não tava lá E o professor E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha Mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado Também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo Também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor Também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha Mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi o duro No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Amém. 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 E as perguntas continuam sempre as mesmas, quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira não me leva nem a pera, disso tudo que eu quero chegar. Fim de papo.